Somos simplesmente mortais, corremos reais, espero contar com a minha sorte, eu fiz que estou pedindo pra Deus, com a certeza da certeza do amor, querer como se fosse a última vez. Inevitável a nossa vida, os nossos sonhos ideais, só me confundei mais, estou pedindo pra Deus, sem saber a que horas vou voltar, te vou voltar, espero contar com a minha sorte, eu fiz que ir pra Deus, com a certeza da certeza do amor, como se fosse a última, como se fosse a última, como se fosse a última.